Eu sei, carinha, eu tô arrumando aqui Dando é tiro, carai, não? Tô, velho, que é tiro Mara ali é polícia Ué, que furou da puta Eu vou encostar nada, meu irmão? Você é no carro, é? Não, é pra cima, olha lá Pergunta o coração pelas bocas aqui Jumbo Grosso O Jornalismo Coragem O Jornalismo Coragem